Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Balanço no Campo. Está chegando a temporada mais aguardada pelos cafeicultores de Minas Gerais. É a colheita de café. E pensando em todo o cuidado de agora até o pós-colheita, a Epamig alerta produtores sobre cuidados específicos que devem ser levados em consideração para que a qualidade final da bebida não seja prejudicada. Vamos trazer ainda a cotação do café e a análise de mercado do grão. Então, vem comigo. O Balanço no Campo começa agora. Está chegando a temporada mais aguardada pelos cafeicultores de Minas Gerais. É a colheita de café. E pensando em todo o cuidado de agora até o pós-colheita, A Epamig alerta produtores sobre cuidados específicos que devem ser levados em consideração para que a qualidade final da bebida não seja prejudicada. Tudo pronto para a época mais aguardada pelos cafeicultores. Ruas limpas, frutos à espera da colheita. A temporada da colheita de café já começou de maneira pontual em algumas regiões de Minas Gerais, Segundo a pesquisadora e engenheira agrônoma da Epamig, a retirada de todo o mato nas ruas é um ponto muito importante para se começar os trabalhos. O ideal seria o produtor que for fazer essa prática da arruação, o ideal é que ele já tenha feito e já esteja também com a rua das suas lavouras no limpo. Então é muito importante a lavoura estar bem preparada para a colheita. Então é fazer a capina aí que seja química ou mecânica. O ponto de maturação dos frutos também deve ser levado em conta. Começar pelas variedades com maturação mais precoce é o ideal. Então é importante o cafeicultor ele andar nas suas lavouras, observar a maturação dos frutos, né? Nós recomendamos que o produtor ele faça a colheita da planta quando os frutos estiverem com aproximadamente 80% dos frutos cereja. Então geralmente o produtor conhece a sua propriedade, então o ideal é ele rodar e ver por qual é talhão que ele deve iniciar. Geralmente agora nós vamos iniciar pelas cultivares que têm uma maturação mais precoce, né? Geralmente as cultivares do grupo Mundo Novo e os acaiás. Por conta das muitas floradas entre setembro e novembro do ano passado, os cafeicultores, principalmente do sul de Minas, estão vivenciando uma maturação desigual no mesmo talhão. Colher os frutos verdes acaba sendo inevitável. É importante o cafeicultor ele analisar bem a sua lavoura e tentar trabalhar, fazer o escalonamento de colheita, né? Geralmente agora no início o produtor ele acaba colhendo sim alguns frutos verdes, né? Porque não tem como também esperar tudo estar no ponto ideal, porque senão ele não dá conta. Então é importante ele trabalhar com esse escalonamento de colheita e verificar se está o verde granado, né? Que é o mais importante. Se os frutos tiverem granado, vai acontecer da primeira remessa, ele colher um pouco mais verde mesmo. E diante do cenário que nós estamos esse ano, a planta ela está com frutos verdes, cereja, porque nós tivemos muitas floradas, né? Esse ano. Então a planta ela está mesmo com frutos em diferentes estágios de maturação. Então o produtor ele vai ter um pouco de dificuldade esse ano para fazer a colheita por conta dessas questões. Mas é importante ele andar mesmo aí na sua propriedade e se for preciso pedir apoio aí a um técnico, a um engenheiro agrônomo, para que possa auxiliá-lo da melhor forma aí. A pesquisadora lembra ainda sobre a revisão de todos os maquinários para que o produtor não perca tempo e atrase a colheita. Nós recomendamos também que o produtor ele faça a revisão de todos os seus maquinários e também infraestrutura, né? Secador de café, despolpador, dar uma verificada no terreiro, né? Se está tudo em dia, se não tem alguma rachadura. Recomendamos também uma limpeza boa desse terreiro para evitar que ele tenha qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a qualidade do produto final. Mas para se ter sucesso com a colheita de café, não basta o cafeicultor ter feito todas as atividades corretamente ao longo do ano. Ele precisa ficar muito atento, principalmente com o pós-colheita. Se ele fizer alguma coisa errada, se ele não seguir as dicas corretamente, ele pode acabar comprometendo a qualidade da bebida. É muito importante o produtor fazer um pós-colheita bem feito, né? Porque ele, durante todo o ano, ele fez todas as atividades, tratou de suas lavouras, fez adubação, os foliares, né? Então, ele tem que entrar na planta no momento certo de fazer a colheita, pegar o fruto num estágio de maturação ideal e, principalmente, a secagem desses frutos, né? Caprichar aí na secagem e para que ele tenha um produto de qualidade. E vamos ver agora como fecharam as exportações de café do Brasil no último mês. Acompanhe o relatório do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. O Secafé divulgou o relatório mensal sobre as exportações de café em abril deste ano. O volume exportado pelo Brasil foi de 2 milhões e 722 mil sacas de 60 quilos de café, uma queda de 10,3% na comparação com o mesmo mês do ano passado. A receita também seguiu a tendência de queda. As vendas internacionais do produto atingiram 604 milhões e 500 mil dólares, uma redução de 16,9%. Para os quatro primeiros meses do ano, nós exportamos 11,1 milhões de sacas, uma queda de 20%. E as receitas cambiais foram de 2,4 bilhões de dólares, uma queda de 25%, porque no mesmo período do ano passado, exportamos 3,2 bilhões. De acordo com o Secafé, esse resultado negativo nos quatro primeiros meses deste ano já era esperado. Afinal de contas, as últimas safras registraram queda por causa dos problemas climáticos enfrentados pelos cafeicultores, como seca e geada, que afetam a produtividade da lavoura. Esse é um cenário que nós já havíamos anunciado, porque estamos numa entre safra, com a colheita da safra 23 se iniciando, mas é uma entre safra de duas safras baixas. Desde o recorde da safra 2020, o Brasil passou por diversos desafios climáticos. E uma informação positiva, os cafés diferenciados nos quatro primeiros meses do ano foram de 2,04 milhões de sacas, crescendo 2,1%, que são aqueles cafés com qualidade superior, com selos e normas de sustentabilidade, com um preço médio de 247,6 dólares por saco. Para fins de comparação, em abril, o preço médio foi de 222 dólares, de uma forma geral, por saca. No primeiro quadrimestre deste ano, os Estados Unidos seguem como o principal importador dos cafés do Brasil. Na sequência, aparecem Alemanha, Itália, Japão, Bélgica e Colômbia. Já sobre os tipos de café, entre janeiro e abril deste ano, o café arábica exportou 9,451,000 sacas. O café solúvel embarcou 1,239,000 sacas. Em seguida, o café canéfura, que exportou 393,976 sacas. O café torrado e torrado e moído embarcou 13,128 sacas. Já os cafés especiais registraram um envio de 2,4 milhões de sacas do produto para outros países. Acompanhe a cotação de alguns produtos agrícolas. A saca do milho foi vendida entre R$ 49,50 e R$ 62,50. A saca da soja foi negociada entre R$ 119,00 e R$ 128,80. O feijão carioca extra nova safra foi negociado a R$ 374,17 a saca. A arroba do boi foi vendida entre R$ 214,50 e R$ 221,50. E o pecuarista recebeu entre R$ 2,85 e R$ 3,18 pelo litro do leite. Atenção, meus amigos produtores rurais. Está chegando a Expo Café 2023, a maior feira da cafeicultura nacional, que é realizada anualmente na Fazenda Experimental da Epamiga, em Três Pontas, no sul de Minas Gerais. A Expo Café oferece o que há de melhor em tecnologias, maquinários, insumos para a produção de café, além de palestras, debates técnicos e tudo o que você, produtor, precisa saber para estar por dentro das novidades do setor. Então, ó, já coloca aí na sua agenda de 17 a 19 de maio, Expo Café. Acesse o site expocaféoficial.com.br e acompanhe toda a programação. E vamos ver como fechou a cotação do café no mercado. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 1.036, já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 1.017, o tipo 6, bebida riada, foi negociado em R$ 961, e o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 857. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em setembro, fechou em R$ 219,90 de dólar. Cotação do café. Oferecimento. Calcário Minassol. Quem compara, compra Minassol. E vamos acompanhar a análise do mercado de café. A safra 2023 começa a tomar corpo, mas as negociações seguem lentas. A semana no marco foi marcada por níveis inflacionários menos pesados. Entretanto, a expectativa de aumento das taxas de juros permanece. Café não conseguiu embatilhar a sustentação de novas tentativas de altas, que aparentemente vão necessitar de eventos climáticos para que possam se consolidar. A crise bancária americana ainda continua assustando. E aliado a isso, temos um grande novo problema, que é a discussão da dívida americana e tratativa do aumento de teto de gastos. Conversa é essa que, se não for resolvida rapidamente, pode causar um dano maior do que todos os pontos já mencionados e seria um grande caos contagioso. A nova safra 2023 começa a tomar corpo, com lotes de cafés novíssimos já circulando no mercado, apesar das negociações ainda estarem lentas. As exportações de abril fecharam 2,7 milhões de safras, um volume até acima do esperado, diante da conjuntura atual. No próximo dia 15 teremos divulgação dos estoques de café americano, o que dará uma perspectiva de como anda a demanda por lá. Continuo sugerindo que produtores pensem e executem vendas diante de tantas incertezas, aproveitando oportunidades e evitando o acúmulo de estoques adicionais. Este recado vai para você que está aí se perguntando. É possível economizar na conta de luz sem investir em obras e placas solares? Pois eu te digo e afirmo, Evoluir tem suas vantagens e são muitas. Com a Evolua Energia, empresa especializada em captação de energia solar, você garante 20% de desconto na tarifa de energia aí da sua conta. Gente, é 20%, sabe como? A Evolua faz todo o trabalho, você não precisa se preocupar com instalação, investimento e nem manutenção. E o retorno, ó, é a curto prazo. Sustentabilidade também é simplicidade. Pegue agora o seu celular, aponte para este QR Code que está aqui na sua tela, para enviar a sua conta de luz e começar a economizar. É fácil, rápido e seguro. Evolua com você de sol a sol. E o balanço no campo vai ficando por aqui, mas, ó, você já sabe, tem balanço no campo no domingo, a partir das 9 horas da manhã. Eu vou trazer muitas notícias do agronegócio e é por isso que eu vou te esperar, hein? Um ótimo final de semana para você e até domingo, às 9 da manhã. Tchau, tchau!